Música Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o espírito? Que espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do espírito A palavra profética para 2013 Vamos para onde as águas são mais profundas Em nome de Jesus Amém? Eu peço que se sente por gentileza Nós vamos ler três referências E depois falamos delas Gênesis 18, 9 a 15 Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram Ali na tenda, respondeu ele Então disse o Senhor Voltarei a você na primavera E Sara, sua mulher, terá um filho Sara escutava a entrada da tenda Atrás dele Abraão e Sara já eram velhos De idade bem avançada E Sara já tinha passado Da idade de ter filhos Por isso Riu consigo mesma Quando pensou Depois de já estar velha E meu Senhor já idoso Ainda terei esse prazer Olha isso aqui Olha por que que ela riu Porque olha como era Como estava a mente dela Às vezes um tempo maior de espera A pessoa pode se sentir um pouco Decepcionada Cansada E começar a se entregar A esse tipo de pensamento Ah, mas Passou de hora de eu viver a minha vida Passou de hora de eu ter esse prazer Já passou de hora Eu não tenho nem mais tempo Eu não tenho mais idade No caso dela não tinha idade Mas aí Passou do tempo de eu Realizar esse sonho Esse projeto Achou que é melhor eu esquecê-lo Talvez não era pra ser Não era pra mim É assim As pessoas vão alimentando Esses pensamentos Porque é muito fácil Uma pessoa estabelecer Um pensamento de entrega Do que Uma atitude Em relação Aquilo de vitória É fácil uma pessoa Estabelecer dentro dela Pensamentos De aceitação Inclusive Arrumar justificativas Para isso As pessoas As pessoas Facilmente Elas abraçam As más notícias Facilmente O ser humano Tende a abraçar As más notícias Você vê que É comum Você encontrar pessoas Com medo de sonhar E se decepcionar Com medo de agir numa questão E se decepcionar E se decepcionar Isso é comum A gente A gente encontra o tempo Que quando tudo está Muito bom Muito bem Algo ruim Vai acontecer Você não ouve Às vezes Já deve ter ouvido Gente dizer Gente Eu estou tão feliz Que eu estou até com medo Eu estou tão feliz Que eu estou até com medo Você vê Como as pessoas São roubadas E muitos cristãos E nem se dão conta A pessoa está sendo roubada Num grande momento Que ela está vivendo E ela não está percebendo Que ela está sendo roubada Porque quando o diabo consegue Colocar um temor em você Um pressentimento Um medo Ele está roubando de você Aquele momento Que você não consegue Vivê-lo plenamente Porque você Você está vivendo um momento Mas você já está de olho Numa coisa que pode vir Não sei da onde Uma decepção Uma chateação Uma má notícia É ou não é? Infelizmente A gente vê as pessoas Sendo roubadas Porque elas não conseguem Viver plenamente Suas vitórias Muitas vezes Eu vejo isso Como é difícil As pessoas Abraçarem As boas Novas Como é fácil Abraçar As más notícias Como é fácil Abraçar um sentimento Ruim Como é fácil Pegar algo Que de repente O diabo está lançando E ela já está Quase que tendo Uma revelação Que vem de Deus É nada É uma atuação Diabólica Porque Deus Porque Deus não nos quer Sem paz Pressentindo o pior Com medo Que alguma coisa Venha de cá Ou venha de lá Tem hora que Eu já encontrei Pessoas Vigiando Vai vir de cá Será que A situação ruim Vem de cá Mas por que Você está esperando Ah porque Ai não sei Estou vivendo um momento Tão bom E parece que eu estou Sentindo uma coisa Ei É o diabo Roubando De você Esse momento Que você deveria Estar vivendo Plenamente Aí Sara Escutava A entrada Da tenda As boas Notícias Abraão E Sara Já eram velhos De idade Bem avançado Olha aqui Eram velhos De idade Bem avançado Então para onde Estava o olhar dela Para a circunstância Digo Olhar dela Estava na situação E quando você Foca o seu olhar Na situação Na circunstância Naquilo que Que você tem Naquele momento É ruim É um momento Difícil Talvez você Se feche De tal maneira Que não consiga Abraçar boas Novas Porque o teu olho Só O teu olhar Está naquilo Porque o ser humano Tem dificuldade De abraçar As boas Novas O ser humano Facilmente Abraça o ruim Está vivendo Um tempo bom Já está de olho Num tempo ruim Deus dá a ele Um tempo bom Ele já está de olho Num tempo ruim Ele já está Pressentindo Ele já está Com medo A Sara Estava esperando Por isso Junto com o Abraão Há muitos anos Quando a notícia Chegou Sara Por isso Aqui E Sara Já tinha passado De idade Ter filhos Por isso Riu consigo Mesmo Quando pensou Depois de já Estar velha E meu senhor Já é idoso Ainda terei Esse prazer Mas Deus Tinha prometido Alguns Já se Estão Entregues Já se Entregaram Na situação De tal Maneira Que nem Acredita Mas Que aquilo Que Deus Prometeu Vai Acontecer Isso é um Roubo Do mal Mas o senhor Disse Abraão Por que Sara Riu E disse Poderia Poderei Realmente Dar a luz Agora Que sou Idosa Existe Alguma coisa Impossível Para o senhor O senhor O senhor Perguntou Mas será Que na cabeça Dela Tem alguma Coisa Que é Impossível Para mim O Abraão Por que Que a tua Mulher Está rindo Por que Que ela Está dizendo Que agora Que ela É velha Nada Mais Vai Acontecer Será Que eu Mudei Agora As coisas Impossíveis Eu não Posso Fazer Mais Haveria Alguma Coisa Impossível Para o senhor Na primavera Olha a afirmação Na primavera Voltarei a você E Sarah Terá um filho Sarah Teve medo Por isso Mentiu Eu não ri Mas ele disse Não negue Você riu Não eu não ri Riu sim Você estava Zumbando Porque o teu Espírito Está entregue A incredulidade E muitas Pessoas Estão Vivendo Assim Elas Vão Se Entregando A incredulidade Elas Vão Se Entregando A desesperança Elas Vão Se Entregando A situação E Chega Um Ponto Que Isso Nunca Vou Viver Mesmo Isso Nunca Vai Acontecer Isso Nunca Vai Mudar Isso Nunca Vai Chegar Até mim Eu Nunca Ter Esse prazer Deus Está Anunciando As Boas Novas E a pessoa Está Dizendo Mas como Isso Não é Mais Possível Quantas Pessoas Que Têm Recebido Bolas Novas Mas Não Abraça Continua Agarrado A Impossibilidade Aos Pensamentos Negativos Que Isso Isso Não Vai Acontecer Porque Por que É impossível Porque Passou De Ora Porque Já Não Tem Mais Tempo No Caso Dela Porque Eu Já Sou Idosa Meu Marido Também É Velho Mas Deus Tinha Essa Obra E Ele Tinha Prometido E Por mais Que A gente Pregue A Palavra E Fala Que Sem Fé É Impossível Agradar Deus Tem Gente Que Repete Esse Versículo Assim Ele Escorrega Que É Uma Maravilha Mas Na Prática A Pessoa Vive Duvidando Até Nos Assuntos Familiares Às Vezes Numa Refeição É Mas É Isso É Melhor A gente Esquecer Isso Não É Para Nós Acho Que Melhor A gente Abrir Mão Disso Aí Porque Acho Que Isso Não Vai Acontecer Mesmo É Eu Acho Que Eu Já Me Conformei Sabe Que O Fulano Não Muda Mesmo Eu Já Me Conformei Que Isso Aqui Na Minha Vida Não Vai Chegar Eu Já Me Conformei E Deus Vai Falando Com A Pessoa Que Ele Vai Fazer A Palavra Vem Mas O Diabo Consegue Roubar O Entendimento E Por Mais Que Deus Está Falando Que Ele Pegada E Presa Ainda Aquela Linha De Pensamento É Realmente Deus É Poderoso Para Fazer Mas Nisso Aqui Eu Já Me Conformei É Não Deus É Poderoso Mas Acho Que No Meu Caso É Deus Realmente Ele É O Deus Do Impossível Mas E Assim Muita Gente Vai Vivendo E Vai Sendo Roubado Mesmo Porque Deus Só Opera Mediante A Fé Algumas Pessoas Estão Agindo Como Sara Quando Deus Fala Eu Vou Fazer Isso Para Você Ele Tem Dificuldade De Agarrar As Boas Novas A Sara Não Agarrou As Boas Novas Ela Riu Das Boas Novas Mas Ela Riu Com Cinismo Com Crítica Como Que Agora Que Eu Sou Velha Só O que Me Falta Agora Que Eu Sou Velha Que Me Vê Essa Notícia Que Você Mãe Jamais Por Que A Sara Tá Rindo Abrão Haveria Alguma Coisa Impossível Para Deus Agora Eu Não Opero Mais O Impossível As Pessoas Repetam Facilmente Deus Não É Homem Para Que Minta Não É Filho Do Homem Para Que Se Arrependa Mas Continuamente Basta Se Deparar Com Uma Circunstância Ruim Com Uma Situação Ruim Para Manifestar A Incradulidade Como Se Deus Realmente Deus Não Faz Mais O Impossível Deus Já Passou De Hora Ele Não Vai Trazer Isso Para Você Não Vai Mudar Esse Prazer Eu Não Terei Isso Não Vai Ser Mudado E O Senhor Estava Dizendo Aqui Se Eu Ler Aqui Para Você Em Joel 2 Era Diz Assim Diga Comigo Restituir Levusei Os Anos Que Foram Consumidos Ok Eu Paro Aqui Na Cabeça Da Sara Como É Que Ela Seria Restituída Em Termos De Tudo Que Ela Precisava Para Gerar Um Filho Como É Que O Abraão Seria Restituído Como Que Haveria Uma Renovação Já Que Ele Já Havia Envelhecido Então Na Cabeça De Muitos Quando Uma Coisa Foi Muito Longe Ela Não Tem Como Voltar Quando Ela Está Humanamente Perdida Não Tem Como Ser Achada Mais Não Volta Mais E É Impressionante Como Sara Não Voltou Até 40 Não Sei 30 Anos Vamos Dar 30 Anos Mas Ela Sofreu Uma Restituição De Células De Hormônios Ela Sofreu Uma Renovação Na Vida Dela De Uns 50 Anos Mais Ou Menos Pelo Menos Então Ela Não Voltou Ela Continuava Tendo 90 Anos Mas Para Ela Olhava Os 90 Anos Ela Não Acreditava Que Deus Podia Operar Uma Renovação Uma Restituição Numa Coisa Que Já Tinha Ido Muito Longe Eu Me faço Entender Mas Deus Queria Deixar Bem Claro Apesar Dos 100 Anos Do Abraão Apesar Dos 90 Dela Ele Tinha Poder Para Operar Uma Renovação Uma Restauração Uma Restituição Naquilo Em todas As áreas Que eram Necessárias Para Eles Gerarem Uma Criança Para Ela Gerar Uma Criança Para O Abraão Engravidado Então Isso Você Deve Abrir Para Todas As Áreas Da Tua Vida Às Vezes A Pessoa Ela Olha No Caso Dela Tenho 90 Anos Não Tenho Mais Hormônios Não Menstruo Mais Meu Senhor Já Está Velho Também Não Tem Mais O Que Fazia Mas Você Vê Que Deus Havia Prometido E Ele Operou Uma Ele Restituiu Ele Operou Uma Renovação Ela Não Voltou Até 30 Anos Mas Internamente O Senhor Operou Um Milagre Que Ela Teve Condições De Gerar Com Perfeição Uma Criança A Minha Avó Morreu Com 95 Anos Não Dá Nem Para Imaginar A Minha Avó Engravidando Você Deve Conhecer Alguma Senhorinha De 80 90 Não Sei Você Não Consegue Imaginar Isso Acontecendo A pessoa Não Tem Mais Estrutura Física Óssea Nada Hormônios Nada Tem Coisa Que Realmente Chega Humanamente Se Você Olhar Não Tem O Que Fazer Mas Deus É Poderoso Para Operar Uma Restituição Na Área Que É Necessária Seja Qual For Seja Qual For Não Importa A Área No Caso Dela Foi Nessa Área Na Sua Eu Não Sei Ele É Poderoso Para Operar Uma Restituição Há 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 Uma Renovação Na Vida Da Pessoa Aqueles Anos Que Se Passaram Que Você Não Volta Até No Caso Dela Trinta Anos Para Gerar Uma Criança Ou Até Menos Mas Deus É Poderoso Para Restituir Tudo Que Ela Precisa Para Isso Acontecer Deus É Poderoso Para Agir Em Todos Os Pontos Necessários Para Aquele Milagre Acontecer Você Tem Que Acreditar Nisso Porque Isso É Fato Isso É Verdade Humanamente Tem Coisa Que Nós Não Podemos Fazer Mas Nós Podemos Crer E Aí Está A Diferença No Crer Como Eu Poderia Puxar O Ganso Do 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 Caleb Que Com 85 Anos Tinha Tanto Vigor Quanto Tinha Nos 40 Diz A Bíblia Por Que Deus Restituía Através Da Fé Dele A Força A Energia Saúde O que Ele Precisava Para Ele Continuar Lutando Porque Ainda Não Tinha Terminado Ele Ainda Tinha Que Possuir A Terra Dele Ele Tinha Que Desapossar Gigantes Do Terreno Da Terra Que Tava Destinada A Ele Que Era Uma Terra Nas Montanhas Ele Tinha Que Ter Força Para Aquilo E Às vezes A Pessoa Para Diz Assim Eu Não Tenho Mais Força Para Fazer Isso Você Vê Que Deus Restituiu E Foi Mantendo Uma Renovação Na Vida Do Caleb Até Ele Terminar Tudo Que Ele Tinha Que Fazer Você Consegue Imaginar Um Senhor De 85 Anos Subindo A Montanha E Desapossando De Lá Tirando Gigantes De Lá Como Isso Isso É um Milagre Mas Por Que Ele Era Restituído Em Força Em Saúde E Em Tudo Que Ele Precisava Para Agir Por Que Ele Sofria Aquela Renovação Porque Ele Cria Porque Ele Estava Dominado Pela Fé No Caso Da Sara O Que Aconteceu Com Ela O Senhor Estava Ali Anunciando Boas Novas Ela Estava Saindo Porque Ela Estava Entregue A Situação Dela Ela Não Estava Conseguindo Absorver As Boas Novas Esse Tem Sido Um Grande Problema Na Vida De Muita Gente Absorver Boas Novas Viver Os Bons Momentos A Pessoa Sempre Está Preocupada E Aflita Com Alguma Coisa Ou Envolvida Com Problema Com A Circunstância Com A Situação Ela Se Envolve Naturalmente Se Você Envolve Com Aquilo Você Não Consegue Crer No Deus Do Impossível Porque Você Já Está Entregue As Impossibilidades Vem Aqui Para Lucas Lucas 1 11 A 20 Então O anjo Do Senhor Apareceu A Zacarias A Direita Do Altar Do Incenso Quando Zacarias O Ouviu Zacarias Era um Sacerdote Pertubou-se E foi Dominado Pelo Medo Mas O Anjo Lhe Disse Não Tenha Medo Por Favor Diga Isso Comigo Não Tenha Medo Continue Comigo Sua Oração Foi Ouvida Isabel Sua Mulher Lhe Lhe Dará Um Filho E Você Lhe Dará O Nome De João Ele Será Motivo De Prazer Olha Quantas Boas Novas Ele Será Vai Ter Um Filho Ele Será Motivo De Prazer E De Alegria Para Você E Muitos Te Alegrarão Por Causa Do Nascimento Dele Pois Será Grande Aos Olhos Do Senhor Ele Nunca Tomará Vinho Nem Bebida Fermentada Ou Seja Faria Um Voto De Nazireu E Será Cheio Do Espírito Santo Desde Antes Do Seu Nascimento Fará Retornar Muitos Dentre O Povo De Israel Ao Senhor O Seu Deus Irá Diante Do Senhor No Espírito E No Poder De Elias Para Fazer Voltar O Coração Dos Pais Dos Seus Filhos Dos Descendentes A Sabedoria Dos Justos Para Deixar Um Povo Preparado Para O Senhor Zacarias Perguntou Ao Anjo Como Posso Ter Certeza Disso Como É Que Isso Pode Acontecer Sou Velho Aqui Olha O Pensamento Como É Que Isso Pode Acontecer Você Acabou De Me Dar Um De Boas Notícias Mas Isso É Impossível Sou Velho Olha Por Que É Impossível Olha Por Que É Impossível Sou Velho Minha Mulher Era velha De Idade Avançada Que Era Isabel Prima Da Maria O Anjo Respondeu Sou Gabriel O Que Está Sempre Na Presença De Deus Quer dizer Isso Não é Bastante Eu Que Vivo Na Presença Do Senhor Vim De Lá Para Te Dar As Boas Novas Fui Enviado Para Lhe Transmitir Estas Boas Novas Diga Boas Novas Fui enviado Para lhe Transmitir Essas Boas Novas Ah Eu vou ler De novo Eu fui enviado Para lhe Transmitir Essas Boas Novas Agora Porque Porque Você É Velho Sua Mulher É Velha Então Quer dizer Não há Possibilidade Acontecer Porque Ele É Velho Eu Sou Velho Minha Mulher É Velha Não Tem Mais Possibilidade Bom Isso Aqui Aconteceu Não Tem Mais Essa Situação Aqui Aconteceu Não Tem Mais Possibilidade De Eu Viver Isso Aqui Tal Coisa Aconteceu Então Não Tem Mais Possibilidade Acabou Mas peraí Você ora Você busca Você jejua Você está no Templo Ele estava no Templo Ele era um Sacerdote Ele era o Bispo Pastor Da igreja Ele estava Servindo ao Senhor Inclusive Estava a Trabalho Naquele Dia O Anjo Chega Entrega Boas Novas E Ele Questiona Ele Mostra Incredulidade Minha Gente O ser Humano Tem uma Dificuldade De abraçar As boas Novas É por isso Que muita Gente É roubado Pelo Diabo Porque Deus Anuncia As boas Novas O senhor Fala De vitória Fala Do que Vai Fazer E muitos Já viram Para o lado E já Diz Como Isso Não tem Jeito Igualzinho Zacarias Igualzinho Como é Como é Que isso Vai Acontecer Como é Que eu Posso Ter Certeza Que isso Vai Acontecer Eu sou Velha Minha Mulher É Velha Você Tenha Certeza Eu sou Gabriel Eu vivo Na presença De Deus E saí De lá Só para Te dar Boas Notícias E você Me pergunta Como é Que isso Pode Acontecer Quer Saber Você Vai Ficar Mudo Vai Aprender A largar De ser Incrédulo Porque O maior Problema De muita Gente É O Questionamento A Incredulidade Constante Através Das Palavras Como é Que isso Vai Mudar Como é Que isso Vai Acontecer Agora Já Acabou Agora Já Passou De Hora Por Agora Passou De Hora Não Tem Mais O Que Fazer Eu Já Perdi Isso Aquilo Outro Já Aconteceu Então Não Pode Mais Acontecer Isso Aqui E Aí A Pessoa Vai Se Entregando A Incredulidade A Situação O Grande Problema De Muita Gente Muitos Têm Sido Roubados Gravemente Pelo Mal Em Função Da Incredulidade É Muita Incredulidade Por Mais Que A Palavra Chega Deus Fala Promete Quando A Pessoa Sai Ela Cede Ao Medo Ela Cede Ao Questionamento Ela Cede Argumentos Contrários Deus Está Falando Com Ela É Mas Não É Bem Assim Porque Eu Acho Ela Se Deixa Levar Ela Se Deixa Levar Por Tudo Que Está Ao Redor Dela Aí Tudo Que Deus Está Falando Não É Bem Assim A Palavra É Lançada O Senhor Entrega A Palavra Mas A Pessoa A Tem A Capacidade De Dizer É Mas Eu Acho Que As Coisas Não São Bem Assim Então Está Buscando A Deus Para Quem Então Se Tudo Que Deus Fala Não Se Submete Tem Que Ter Uma Não É Bem Assim Não Vai Acontecer Bem Assim Então Está Orando Por Milagre Quando Fala Que Ele Abriu O Mar Vermelho Aleluia Glória a Deus Olha Que Fala Que Ele Vai Abrir O Mar Da Sua vida Não É Bem assim Eu Estou No século 21 As Coisas Não Acontecem Assim Acho que Não É Bem Assim Então Estou orando Para Que Eu Penso Que O Gabriel Podia Ter Dito Para Ele Ele Diz Sua Oração Foi Ouvida Ele Podia Ter Colocado Mais Essa Então Para Que Você Pediu Tanto Tempo Hora Que Chega As Boas Novas Você Questiona Então Você Não Cria Na Sua Oração Algumas Pessoas Oram Mas Não Crem No Que Estão Orando Por Aquilo Que Estão Orando Ele Pede Mas É Da Boca Para Fora O que Eu Falei Desde O Início Do Projeto Você Precisa Pensar No Que Você Vai Colocar E Que Você Precisa Crer Porque Não Adianta Deus Só Opera Mediante A Fé Quando Você Pede Algo A Deus Se Você Não Crer Naquilo Então É Conversa Fiada Algumas Pessoas Elas Falam Com Deus Mas Elas Não Crêem No Que Elas Estão Falando A Sua Oração Foi Ouvida Zacarias Ah Mas Agora Eu Já Estou Velha Minha Mulher Está Velha Quer Dizer Peraí Então Eu Só Cria Na Resposta De Oração Quando Eu Era Novo E Ela Era Nova Aí Nem Precisava De Oração Em Alguns Casos Nem Precisa De Oração Precisava De Oração Então Está Tudo Normal Está Tudo Certo Agora Já Passou De Hora Então Algumas Algumas Coisas Tem Coisa Que A Pessoa Só Acredita Quando É Possível Mas Então Não Precisa De Oração É Possível Você Mesmo Pode Ir Lá E Fazer É Ou Não É Se Uma Coisa É Possível Para Que Você Precisa Mas Você Vai Dizer O Tivinho Agora Passou De Hora Tinha Que Assinado Esse Contrato Ontem Agora Não Assinou Não Tem Mais Mas Eu Fui Lá Naquela Entrevista Eles Não Me Contrataram Já Colocaram O Outro No Lugar Não Tem Já Perdi Eu Vou Te Dar Essa Vitória Ah Senhor Mas Já Contrataram O Outro Lá Não Tem Ele Não Tem Possibilidade Fazer Mais Nada Mais Nada Ah Se eu Já estou Velho A sua Oração Foi Ouvida Zacarias Ah Mas Agora Estou Velho Agora Estou Velho Minha Mulher Também Está Velha Então Não Tem Mais Como Acontecer Como É Que Eu Posso Ter Certeza Como É Que Eu Posso Ter Certeza Que Isso Vai acontecer Eu Sou Gabriel Vivo Na Presença De Deus E Vim De Lá Está Achando Que Eu Saio Em Missão Sem Ser Missão Especial Meu Filho Eu Saio Para Missão Especial Estou Aqui Eu Sou Gabriel Eu Sou Gabriel Você Veio Que Ele Mandou O Gabriel Alguém Trabalhava Em Missão Especial Eu Vim Aqui Só Para Trazer Boa Notícia Você Vai Ficar Mudo Agora Também Vai Ficar Mudo Até Essa Criança Nascer Você Aprender Não Questionar Não Ser Crédulo Você Duvidou Do Que Eu Falei Ficou Mudo Bíblia Diz Você Continua Lendo Ele Saiu Não Conseguia Falar E Ficou Mudo Até A Criança Nascer Por Causa Da Incredulidade E Algumas Pessoas Elas Elas Estão Amarrando Ou Retardando Situações Vitórias Porque Elas Recebem As Boas Novas Mas Elas Questionam Elas Cutucam Negativamente Elas Estão Sempre Questionando E Isso Está Errado Você Pede A Deus E não Cria No Que Está Orando Zacarinha Sua Oração Foi Ouvida Eu Gosto Disso A Sua Oração Foi Ouvida Porque Deus Responde As Nossas Orações Ô Abraão Por que Que a Sara Está Rindo Haveria Alguma Coisa Impossível Para Deus Então Algumas Pessoas Deus Prometeu Falou Ora Que Chega As Boas Novas Deus Está Anunciando Boas Novas Ele Está Duvidando O Senhor Está Dizendo Eu Vou Te Dar Vitória Ah Mas Deu No Exame Que Eu Tenho Isso Então Deus Está Dizendo Que Vai Te Dar Vitória Ah Mas O Médico Falou Deu No Exame Mas Deus Está Dizendo Que Vai Te Dar Vitória Ah Mas Ei Ei Você Crê Ou Não Crê Que Deus É Deus Do Impossível E Assim Por Diante Ah Mas Saiu Tal Coisa Uma Notícia Eu Ouvi Isso Ah Mas Isso Aqui Já Está Parado Há Muito Tempo Mas Deus Está Dizendo Que Vai Te Dar Essa Vitória Que Ele É Poderoso Ele É O Deus Do Impossível Haveria Alguma Coisa Impossível Nosso Deus Você Deve Abrir Isso Para Sua Vida Você Ora Muda Meu Marido Ao Mesmo Tempo É Mas Eu Acho Que Não Tem Jeito Senhor Me Dá Esse Negócio É Mas De Onde Que Eu Vou Tirar Meios Para Abrir Esse Negócio Então Você Está Orando Para Deus Te Dá Impossível E Fica Aí Mas Como Ah Senhor Me Dá Me Dá Essa Vitória Aí Sai Daqui É Mas Como Né Ué Então Não há Mais Nada Não há O que Fazer Aí Não Há Mesmo Como É Que Faz Não Faz Porque A pessoa Ela Vem Se Materializa Materializa Meus Projetos Materializa Chega Deus Bate Sai Lá Se Entrega As Circunstâncias E As Situações É Como Se Nada Tivesse Acontecido Chega Ontem Clamou Buscou Buscou Aí Chega Na Segunda Feira Recebeu Uma Má Notícia Uma Situação Algo Que Chegou Ao invés De Continuar Segurando E Crendo Não Deus É Comigo Ele É Comigo Uma Porta Já Está Aberta Esse Milagre É Meu Não Já Começa A Falar Negativo Outra Hora A A Palavra Vem O Senhor Está Entregando A Palavra De Vitória Está De Deixando Claro Possua Possua Que Eu Tenho Para Você Mas A Pessoa Continua Alimentando A Situação Dela Pensamentos Voltados Para Aquilo Que Ela Tem Não Para Aquilo Que Ela Quer Que Ela Espera De Deus Pelo Menos Diz Que Espera Não Pode Se Não Você É Roubado Mal Te Rouba Deus Não Quer Você Envolvido Com Circunstâncias Com Situações Deus Não Quer Você Abrindo A Boca Para Perguntar Mas Como Você Está Orando Faça A Tua Parte Deus Vai Fazer A Dele Deus Não Quer Você Envolvido Com A Situação E Olhando Para Ela Bom Não Tem Mais O Que Fazer Mas Se Tivesse Alguma Coisa Para Fazer Você Mesmo Poderia Fazer É Ou Não É Por Que Você Está Pedindo A Deus Porque Há Coisas Que Você Sabe Que Você Não Pode Fazer Porque O Que Dá Para Você Fazer Você Está Fazendo Eu Creio Eu Creio Que Você Está Fazendo O Que É Possível Agora É Impossível O que Só Deus Vai Fazer Mas Se Você Não Crê Porque Se Tornou Impossível Você Está Pedindo Para Deus Operar O Impossível Mas Você Olha E Não Vai Ter Solução Você Crê Que Isso É Impossível Não Tem Solução Mas Ora Para Deus Impossível Mudar Isso Aqui Mas Não Crê Que Ele Possa Mudar Então Que Confusão É Essa Por Que Sara Riu Abraão Haveria Alguma Coisa Impossível Para Deus Como É Que Você Pode Ter Certeza Zacarias Eu Sou Gabriel Que Vivo Na Presença De Deus E Vim Aqui Para Te Dar Boas Notícias Você Vai Ficar Mudo Para Você Aprender A Não Questionar As Coisas A Não Duvidar Da Palavra De Deus Deus Não Quer Você Duvidando Abraça As Boas Novas Minha Gente É Muito Fácil Uma Pessoa Abraçar Mais Notícias Situações Ruins Abraça As Boas Novas Deus Só Pode Operar Mediante A Fé Abraça As Boas Novas Abraça Enxerga Acontecendo Ainda que Pareça Ou seja Assim Pareça Aos Teus Olhos É Inatingível Está Essa Situação É Inatingível Você Não Tem Como Tocar Nela Não Tem O Que Fazer Humanamente Mas Deus Está Dizendo Creia Que Eu Vou Fazer Abraça As Boas Novas Eu creio Que O Senhor Está Anunciando Boas Novas Para Você Quando Vem uma Palavra Como Essa A Palavra Que Foi Para Sara Foi De Vitória A Palavra Para Zacarias Foi O que Sua Oração Foi Ouvida Eu creio Que Deus Está Dizendo Para Você A Sua Oração Foi Ouvida Abraça Boas Novas As Boas Novas Agora Como É Que Deus Se Deus Souber Mediante A Fé Aí Você Sai Você Continua Envolvido Com as Impossibilidades E olhando Para Elas E conversando Sobre Elas Negativamente Isso Rouba Suas Vitórias Ou Quando Deus Está Empurrando Você Para Algo E Você Está Dizendo Que Você Está Com Medo De Enfrentar Aquilo De Encarar Aquilo Porque Você Não Sabe Porque Parece Que Pode Ser Que Não Dê Certo E Deus Está Dizendo Vá Que Eu Vou Te Honrar Vá Que Eu Vou Te Honrar Eu Vou Te Abençoar Chegou A Hora De Você Viver Isso Faça A Tua Parte Vá E Às A Pessoa Fica Travada Com Medo De Encarar Tal Coisa Com Medo De 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 Não Dar Certo Porque Sonhar Algo Porque Tem Medo De 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 Isso É Um Pensamento Maligno Você Não Pode Aceitar Isso No Teu Espírito Você Tem Que Continuar Sonhando Insistindo E Indo Em Frente Fazendo Tudo Que Está Ao Teu Alcance E Confiando Que Deus Vai Abrindo Você Não Sabe Como Como ssara Como Zacarias Eles se prenderam A situação em que eles estavam Vivendo o estado Deles físico A condição Em que estavam E Deus não nos quer aprisionado a isso Se você fosse aprisionar A isso você não faz mais nada na sua vida Não tem mais o que fazer Peraí, cadê o Deus que renova As coisas? O Deus que restitui O Deus que restaura Eu creio que é isso que Deus está dizendo Ele estava deixando bem claro Para Sara e para o Zacarias O que ele ia fazer? Eles não iam voltar até 20, 30 anos Mas haveria um milagre De uma renovação Restituição de tudo o que precisavam Para as coisas acontecerem Eu não tenho dúvida que Deus está falando De restituição para você De renovação De resposta de oração Do impossível acontecendo Na sua vida Essa palavra Que o Senhor está nos dando Desde a hora que ele Que ele me deu essa mensagem Eu tinha isso no meu espírito Eu tinha convicção Deus estará Na vida daqueles que creem nesse dia Operando o impossível Restituindo situações Que parecem que não tem como Mudarem Serem mudadas Transformadas O Senhor vai restituir Em tudo o que é preciso A oração A sua oração Foi ouvida Ela foi respondida Eu tenho certeza disso Pode sair daqui Com essa convicção A sua oração foi ouvida E o impossível já foi liberado Para você Não se prenda a nenhuma situação Nenhuma circunstância Porque Deus vai restituir E renovar Em tudo o que for preciso Para isso acontecer Ele vai agir em todas as áreas Para isso se materializar Na tua vida Para de se preocupar E dizer como Isso e aquilo Creia E abraça As boas novas Que o anjo Veja o Gabriel Anunciando boas novas Para você A sua oração Foi ouvida Amém minha gente Coloque-se em pé Por gentileza Com seu projeto E levanta ele ao céu Com confiança No nome de Jesus Cristo E fala com Deus Com toda a força Da sua vida Fala com Deus Com alegria Fala com o Senhor Com força No nome de Jesus Cristo E não deixa nada Te impedir de orar De clamar De falar com Deus De invocar o nome dele De te Não deixa nada Te impedir De dar passos de fé Uma as suas vitórias No nome de Jesus Cristo Fala com o Senhor agora O quanto você crê Você está convicto Está convicta É hora de você manifestar A sua fé De você mostrar A sua fé A Deus Deus opera Mediante a fé E sem fé Impossível Agradar ao Senhor Mostra a sua fé A Ele agora Senhor É nesse momento O Deus de Israel O Deus do impossível O Deus do impossível Eu creio Eu creio Eu creio que a minha oração Foi ouvida Eu creio no impossível Da minha vida Eu creio Jesus Eu creio sim Meu Pai Aos olhos humanos Já passou de hora Aos olhos humanos Eu não tenho condições Eu não tenho nenhuma capacidade Para isso Eu não tenho condições Para isso Eu não tenho condições A possibilidade De isso acontecer Mas o Senhor está dizendo Que esta vitória é minha Então eu creio Que esse milagre é meu Então eu creio Que o impossível O Senhor está operando Então eu creio O Senhor está falando De impossível Eu creio no impossível Ó Deus Vai passando do teu sangue Sobre o teu povo Vai queimando a todos No alto da cabeça A planta dos pés Vai abrindo meu Deus Vai abrindo os caminhos Dessa pessoa Vai meu Deus Vai operando os milagres Que ela precisa agora Jesus Vai operando agora Meu Deus O milagre que ela precisa Ó meu Deus Coloca nas mãos dela Mostra a ela Que o Senhor É com ela agora Haja na vida dela Agora meu Deus Mostra o teu poder Na vida dela Ela se manifesta Com o poder agora Jesus Ajuda ela a crer Ajuda ela a abraçar As boas notícias Ajuda ela a ter certeza O Senhor é o Deus Do impossível E o impossível O Senhor está materializando Na vida dela O que hoje é impossível Aos olhos humanos É impossível Eu sei que o Senhor Está dizendo Eu estou operando O impossível A tua oração Já foi ouvida A vitória Já foi liberada O milagre Já foi liberado Eu creio Eu creio nisso Deus Israel Fale com Deus Fale com Deus Com toda a força Da tua vida A tua vitória Foi liberada Crê nisso A tua oração Foi respondida Deus está operando O impossível Deus está operando Sim O impossível Aqui A tua oração Foi ouvida Crê nisso Levanta com força A tua voz E mostra pra Deus Que você crê Eu creio Meu Deus Eu creio Na minha restituição Na minha renovação Eu creio Meu Deus Eu creio Que aquilo que eu não tenho O Senhor está me dando Aquilo que não há possibilidade O Senhor está me dando Aquilo que não tem jeito O Senhor está criando O Senhor está gerando O Senhor está movendo O Senhor está agindo Eu creio Eu creio Eu abraço As boas novas Agora Eu abraço As boas novas Eu creio Que a minha oração Foi ouvida Eu creio Que o impossível Está sendo materializado Eu creio Jesus Eu creio Meu Pai Você está buscando Um Deus forte O nosso Deus É muito forte Minha gente Deus é maior Do que qualquer situação Ele é maior Do que qualquer aperto Impossibilidade Que você esteja passando É maior Do que qualquer Diagnóstico médico Qualquer enfermidade Incurável É maior Para de se prender Para de se prender As más notícias Para de abraçar As más notícias Deus quer que você Abraça As boas novas Para de ser guiado Por más notícias Deus quer que você Seja guiado Pelas boas novas Seja guiado Pelas boas novas Seja guiado Eu fico impressionado Como facilmente Algumas pessoas Abraçam as más notícias E se entregam a elas E tomam aquilo Como lei O Senhor está dizendo Pare com isso Pega a minha palavra E toma como lei Pega a palavra de Deus E toma como lei Muitas vezes Eu vejo gente Desmoronando Porque não sei quem Falou Não sei quem Falou Anunciaram tal coisa Um documento tal Chegou Um diagnóstico tal Tal coisa E a pessoa Toma aquilo Como lei Toma a palavra De Deus Como lei Em nome de Jesus Toma a palavra De Deus Na tua vida Como lei Haveria alguma coisa Impossível Para o nosso Deus Eu vejo gente Às vezes Criando alternativas É Como não tem jeito Mesmo para isso Acho que é melhor A gente fazer assim A gente fazer daquele jeito Peraí Você orou como? Como é que você orou? Você pediu o que Para Deus? Você pediu Genérico Ou você pediu Original Você pediu Alguma coisa parecida Ou você pediu Milagre Tal coisa Para Deus Fica com o que Você pediu Fica com o que Você pediu Tem gente Que já começa A aceitar É porque Eu não É porque Está tão impossível Isso aqui Então acho que Eu vou aceitar Isso aqui Eu vou aceitar Aquilo outro Você vai aceitar O que? Deus não tem Isso para você Eu quero dizer Eu tenho Eu sei no meu espírito Porque o Espírito Santo Me diz aqui Que há pessoas Já se entregando E se abrindo Para aquilo que não é Não foi o que ela planejou Não foi o que ela pediu Não foi o que ela orou Porque na cabeça dela Não vai acontecer O senhor está dizendo Exatamente isso Pare com isso Eu não vou te abençoar Nessa direção Porque não é isso Que eu tenho para você Eu quero lembrar Que a Sara Também tentou Tomar um caminho Mais curto Pegando a garra E dando para o marido E foi o maior fracasso Porque Deus não tinha Aquele plano Quando você Toma um caminho Um atalho Você quer fazer O trabalho de Deus Você quer fazer O papel de Deus Você quer aceitar Uma coisa Que não Não é o que Deus tem Porque você não aguenta Mais esperar Deus não gosta disso Porque quando Ele faz Ele faz perfeito E Ele quer nos dar Aquela vitória Foi aquilo que você pediu E aquilo que você vai ter Acontece que aquilo Que nós queremos Nem sempre chega Na horinha Que a gente quer Como não chegou Na hora que a Sara queria Ela resolveu Passar na frente de Deus Colocou o carro Na frente dos bois Foi um fiasco Nunca dá certo O Zacarias questionou O anjo do Senhor Ficou mudo Algumas coisas Acontecem na vida Das pessoas Elas perdem Vitórias Por causa das atitudes Erradas E incrédulas Que elas tomam Tem algumas pessoas Que em algum momento Da vida dela Ela podia ter vivido Aquele milagre Mas ela foi ceder Ao que? A parte natural E o Senhor Não nos guia De forma natural Mas de forma sobrenatural Ou você é guiado Pelo sobrenatural Ou você vai ser guiado Pelo natural E viver resultados naturais Aquilo que A medicina diz Que é assim Então você vai só até ali O advogado diz Que é assim Você vai só até aquele Eu não estou dizendo Que você não tenha Que ouvir os profissionais Eu estou dizendo Que o profissional Fala Ele deu uma direção Para você Mas você que anda Com Deus Você tem que receber Como palavra final A palavra de Deus Nós que andamos Com Deus Nós até ouvimos As instruções Do profissional Do especialista Mas espera aí Eu tenho uma Bíblia Eu tenho um Deus Eu invoco esse Deus Para quê? Para a palavra do fulano De tal ser maior Do que a de Deus Tem gente Que um exame médico Tem mais peso Do que a palavra de Deus Que um documento Que chegou Não sei de onde Tem mais peso Do que a palavra de Deus Tem gente Que vem à igreja Ora a Deus Faz dez horas De jejum E basta chegar Um documento tal Uma situação tal Para aquilo virar Lei Na vida dele E ele já definir A vida dele Inteirinha Em função daquela documentação Em função daquela notícia Em função daquela situação Então para que Que você tem uma Bíblia Se você não crê nela Para que que busca Tanto e ora tanto Por uma vitória Se não crê Que Deus é poderoso Para fazer Haveria alguma coisa Impossível para Deus Haveria alguma coisa Impossível para Deus Eu peço 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 Me dê essa vitória Me dê essa vitória Me dê essa vitória Me dê essa vitória E de repente Alguém vem e me fala Uma coisa É acho que é melhor Eu aceitar isso aqui Bom e tudo Que você orou Ô Zacarismo Essa é a sua oração Você orou por isso A sua oração Foi ouvida Ah mas como é Que eu posso crer nisso Eu já estou velha Minha mulher velha Você vai ficar mudo Sabe por quê? Porque você Você duvidou Da minha palavra Vamos arranca Essa incredulidade Dentro do seu coração Elimina o plano B Da sua vida agora Tem gente que Joga no lixo O plano B agora Aquele segundo projeto Que você tem Além desse aqui O projeto da derrota O projeto do natural O projeto da aceitação O projeto do conformismo O projeto da entrega O projeto Aquele outro projeto Que você tem Você tem esse E tem um outro Tem gente que tem esse E tem um outro Se não der certo Eu já estou abraçando o outro Ah mas então peraí Eu estou buscando a Deus Se não chegar no tempo Que ele Que eu acho aqui Eu já tenho um outro ali Engavetado Que eu já estou tirando Já estou pegando É o plano B Joga o plano B agora Elimina Esse outro projeto aí Joga ele da sua vida Fora Joga fora Arranca essa incredulidade Dentro de você Arranca toda essa dúvida As pessoas que chegaram aqui Já com Os seus projetos naturais O Senhor está Sendo firme com você Eu creio que alguns Estão recebendo Uma boa bronca de Deus Como Sarah Não diga que você não riu Você riu sim Você já estava ali No cantinho Atrás Questionando Você está pedindo algo Para Deus E é isso que Deus Vai fazer na sua vida A sua oração foi ouvida Zacarias A sua oração foi ouvida A sua oração foi ouvida Em nome de Jesus Cristo Levanta o teu espírito E abraça as boas novas Abraça as boas novas Com toda a força Como lei na sua vida Você vai ficar com a palavra de Deus Você vai ficar com a palavra de Deus Em nome de Jesus Deus está falando aqui hoje Do impossível Aquilo que é necessário Para esse impossível Acontecer Ele vai fazer A restituição A renovação O que for preciso Ele vai fazer Eu creio que o Senhor Já estava operando No invisível Na vida de Sarah E eu creio que Deus Está operando De forma invisível Que talvez você não está vendo Mas Ele está operando Na sua vida E eu creio Mais uma vez Que o Senhor está dizendo Como Ele disse O anjo disse O Gabriel disse Eu estou aqui Para lhe anunciar boas novas A sua oração foi ouvida Deus está anunciando A sua vitória E dizendo Que a sua oração foi ouvida Você vai ficar com aquilo Que você orou O que você pediu É o que Deus vai fazer E muito melhor Do que o que você pediu Em nome de Jesus Segura isso Levanta o teu espírito E saia daqui Determinado Fique com o que Deus Lhe falou Em nome de Jesus Em nome de Jesus Já que você jogou E eu creio que aqueles Que estavam com o segundo projeto Já jogou no lixo Mostre mais uma vez A Deus aqui Diz Senhor Esse é o meu único projeto Vou ficar com ele E sei que o Senhor Já agiu na minha vida E não existe plano B Mais na minha vida Não existe plano B Na minha vida O Senhor tem essa vitória Para a minha vida E é com ela Que eu vou ficar Eu seguro bem firme Agora E nada Nada vai roubar Isto de mim Nada Absolutamente nada Eu não vou ceder A nenhuma outra situação A nenhuma circunstância Eu creio no impossível Eu creio Eu creio nas boas novas Eu creio na minha oração Que foi ouvida Eu creio no que o Senhor Está anunciando Eu saio daqui Vitorioso Para a glória Do teu nome Senhor Para a glória Do teu nome Com a tua mão Estendida Para aquela direção Onde você precisa Peça de vitória Peça para Deus Visitar lá E peça para ele Operar Ó Deus Eu entrego mais uma vez Essa situação Nas tuas mãos E eu peço Que o Senhor Aja nessa questão Para que o teu nome Seja glorificado Eu peço Que o Senhor Me dê essa vitória Que o Senhor Visite o meu trabalho A rua tal Número tal Bairro tal A situação A questão Tal A pessoa E eu peço Vitória agora Meu Deus Me dê essa vitória Para a glória Do teu nome Eu creio No milagre Eu creio Na solução Eu creio Meu Deus E visita aquele lugar Me envia Anjos poderosos E opera O impossível Agora Trabalha Por esse impossível Agora Atua Nesse impossível Agora E materializa Na minha vida Para que o teu nome Senhor amado Seja glorificado Deus de Israel Eu creio No impossível Diga isso Para Deus Senhor Eu não vou fazer Acordo nenhum Eu não vou ceder A nenhuma situação Que me tira Da direção Eu não vou ceder A nada Que pareça Mais fácil Eu vou Permanecer Crendo Naquilo que Determinou Para mim O que o Senhor Tem para mim Eu já possuí No meu espírito E eu não abro mão Eu creio Jesus Diga para ele Eu creio Jesus E eu vou Ficar com aquilo Que o Senhor Me prometeu Eu creio Meu Pai Em nome De Jesus Eu peço Que você Em nome De Jesus Coloque a mão Na sua cabeça E ore por você Peça para Deus Que você quer Usar a mente De Cristo Que foi te dada Eu quero pedir A você Ainda que você Nem saiba Nesse momento Muito bem O que significa Mas faça isso Por você Você vai entender Me dê sabedoria Me dá discernimento Me dá um espírito De temor Me dá visão Eu quero praticar Uma fé Uma fé Dirigida pelo Senhor Com inteligência Eu quero pensar Com a sua mente A sua mente Significa ter Os pensamentos E as intenções De Cristo Eu quero ter As suas intenções Viver As motivações Certas Eu quero Que a minha mente Pense em conformidade Com a sua Abre a minha mente Jesus Me ajuda A focar Na direção Certa Me dá Inteligência Jesus Me dá Sabedoria Me ajuda A focar Senhor Me ajuda Jesus Me cobre Com teu sangue Senhor Me ajuda Deus Me ajuda Senhor A trabalhar A ganhar dinheiro A administrar Os meus negócios Me dá Visão De negócios Me dá Ideias novas Projetos Me capacita Senhor Me capacita Para realizar Bem feito As coisas Eu preciso Eu preciso Ser capacitado Capacitada Para fazer Corretamente As coisas Senhor Abre a minha mente Senhor Peça para Deus Se revela a mim Pai Eu quero te conhecer Não te ouvir falar Mas eu quero andar Com o Senhor Me dá uma mente Sábia Amplie o meu Entendimento Dilata a minha mente Do Senhor Em nome de Jesus Eu quero pensar Com a tua mente O Senhor me deu A tua mente A mente de Cristo E eu possuo Lá na minha vida Em nome de Jesus Peça para Deus Abençoa a obra Das tuas mãos Abençoa a sua família Abençoa o seu trabalho Seus funcionários Seus clientes Seu patrão Abençoa o meu dinheiro Abençoa o meu trabalho Abençoa o meu veículo Abençoa Meu Deus Tudo que me pertence Abençoa Meu Deus Coloca a tua mão Peça para Deus Me ajuda a prosperar Em criatividade Em sabedoria Em visão Me ajuda Meu Deus Diga para Deus Me ajuda a viver Senhor Senhor eu quero te pedir Me ensina a viver Eu quero aprender a viver Eu não quero viver De qualquer maneira Me ensina a viver Eu quero saber viver Senhor Eu não quero viver De qualquer maneira Eu quero viver a luz Da tua palavra Me ajuda Jesus Toma a minha vida Eu abençoo a minha vida E tomo posse do melhor E mais uma vez Eu profetizo sobre a minha vida Durante toda a minha existência Eu viverei em vitórias Eu jamais me afastarei do Senhor Eu jamais conhecerei derrotas Durante toda a minha existência Eu serei um vencedor E um salvo no Senhor Para a glória do teu nome Diga a minha vida Será usada para a tua glória Eu quero pedir Usa a minha vida Para a tua glória E tudo o que eu fizer Será para glorificar o teu nome Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos dar as mãos E fazer a oração Da concordância Ó Deus de Israel Nós estamos todos aqui reunidos No mesmo espírito Na mesma fé e visão E nesse momento Nós queremos concordar Com todas as orações Que tem sido feitas Realizadas Com todas as orações Que foram feitas aqui hoje Nós concordamos Com todas as orações Com todos os clamores Nós concordamos Senhor Com todas as vitórias Com todos os milagres Com a materialização dos projetos De conquistas para 2013 Nós concordamos Com a materialização dos sonhos E das vitórias De cada um que aqui está Nós consagramos mais uma vez Esse ano de 2013 Ao Senhor Os projetos de conquista ao Senhor E cada vida ao Senhor Nós consagramos ao Senhor Para a tua glória Nós ligamos aqui na terra Todas essas vitórias Para que sejam ligadas no céu E nós ligamos Tudo que vinha afrontando Afligindo Oprimindo A vida dessa pessoa Aqui na terra Para que sejam desligados no céu Em o nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Amém Amém E amém Graças a Deus Amém 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 Amém